Música A 32ª abertura oficial da colheita do arroz teve início hoje em Capão do Leão. O evento teve como destaque a reunião da Câmara Setorial Nacional do Arroz, que debateu temas como o custo de produção e também o protocolo de autorregulamentação do setor. Os assuntos principais do dia foram em relação ao protocolo privado de autorregulamentação do setor. Nós temos aí algumas leis antigas de classificação e de responsabilidades na cadeia que estão vencendo. Nós já demos alguns passos em relação a isso e a gente pretende em maio já ter um esboço desse projeto. Um outro ponto que foi muito discutido ao longo da última reunião lá no ano passado ainda e nesse período, a questão dos custos da lavoura de arroz desse ano. A gente tinha a impressão, a sensibilidade que tinham crescido de forma significativa. O custo de produção do IRGA no ano passado rodou em torno de R$ 70 o saco e esse ano passa dos R$ 90. Mas esta é uma preocupação, porque o produtor hoje tem esse custo maior no seu saco de arroz. Agravado ainda a questão da seca e da dificuldade de recursos hídricos, alguns produtores que vão ter dificuldade, digamos assim, porque não vão ter o produto para comercializar. Aquele produtor que vai ter problema de produtividade ou que teve que abandonar a área, dificilmente, mesmo com preços maiores, vai conseguir satisfazer os custos que teve. E um custo alto e desse tamanho para ser diluído em safras seguintes, vai onerar esse produtor por mais de uma ou duas safras. Então a gente espera aí que a coleta seja boa e que uma produção boa para a grande maioria fortaleça a sua capacidade econômica e que o produtor consiga, que se recuperou economicamente nos últimos anos, consiga enfrentar uma safra 22, 23 de forma melhor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí